No meio da cidade, essas ruazinhas, na lateral daquela igreja também tem umas lápides ali. Eu entrei aqui no parque, mais um parque, que vai dessa rua até uma veneira que tem ali na frente. Olha isso, as trilhas, sorte aqui a casa do lado. E a galera vai que vai, correndo. Como o povo gosta de correr aqui, gente. Legal, né? Tem tênis, eu trouxe, senão até me arriscaria. Como tem corvo aqui, pomba e corvo. Quem é meio assim, como é que fala? Como é que fala? Lavritia. Olha lá. Tudo curvo ali, ó. Olha o cachorro ali, treinando com o dono. Que fofo. E ali de avenida.